Eluane Dias Sorvetes, 15 anos de tradição, proporcionando sabor e alegria à sua família. A Eluane Dias Sorvetes tem uma variedade grande de picolés para você saborear e se refrescar. Os de fruta, feitos com muita fruta de verdade. E os de leite, deliciosos, com muita cremosidade. Como pistache, nozes, leitinho e muito mais. Aproveite já as promoções. Levando 20 picolés, você paga somente 40 reais. Levando 50 picolés, você paga 80 reais. Experimente também os deliciosos esquimos, caputino, cookies, pé de moleque e muito mais. Todos com uma casquinha muito crocante. Compre as promoções e ganhe o cartão fidelidade. Aproveite os preços especiais e carrinhos de sorvete para suas festas e eventos. Eluane Dias Sorvetes, tradição, qualidade e variedade em dois endereços. No Jardim Irajá e aqui no Jardim Paulista. Vem pra cá!